Não Maltrate Não Maltrate Não Maltrate O que sou? Não Maltrate O que sou? E quem bate não lembra quem bateu Não tá afim de lembrar, não pega o tecido, eu Diz que o amor não vai matar Quem bate não lembra quem bateu Não tá afim de lembrar, não pega o tecido, eu Diz que o amor não vai matar Tá tudo, tá em todo lugar, gente que prefere sofrer Tá tudo, tá em todo lugar, gente que prefere se esconder Faço toda minha vida chorar, você passa o tempo a me provocar Com a sua vaidade e com o seu blá, 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 blá Não é uma prática de show, aceite o que show Não, não mude o que show, não, não atreve o que show Não, 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 não Não me faz mal Não me faz mal Foi malandro, tá tirando onda pra minha cara, e aí? Levo contigo toda a minha dor, você me largou, me deixou, não quer fazer amor Fala, me 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 conta Conta, me conta, me conta, me conta, me conta E quem sou eu pra discutir, quem sou eu pra visitar Foi você que me largou, me deixou pra lá Fala, me fala, me fala, me fala, me fala, me fala, me fala da onde? Conta, me conta, me conta, me conta, me conta, me conta Levo contigo toda a minha dor, você me largou, me deixou, me falou, me quis mais fazer amor Fala, me fala, me fala, me fala, me fala, me fala, me fala da onde? Conta, me conta, me conta, me conta, me conta e deixa tudo pra lá E bate na porta do céu pra quê Pra chorar e pra depois Vem com seu blá, 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 blá Não maltrate o que sou Aceite o que sou Não, não mude o que sou Não, não maltrate o que sou Não, 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 não Não maltrate o que sou Aceite o que sou Não, não mude o que sou Não, não maltrate o que sou Não, 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 não